Sabe o que é isso? Não. Claro que não. Quantos anos tem essa máquina, Francisco? Olha, essa máquina aí... Vem comigo. Vem comigo. Essa máquina aí, uns 80 anos. 80 anos. Profissional. Museu. Segura. Para não dizer que você nunca viu uma. Deixa eu ver, Júnior. Nikon você já conhece. Claro. Essa já é mais moderninha, né, Francisco? É uma das mais modernas agora do Analógica, né? Mas é uma máquina fraquinha. Por quê? Porque, por exemplo, uma Nikon F3 ou F2 já é bem mais potente que essa aqui. Mas não é rejeitável, né? Não, não. Segura. E essa daí, quem é? Essa é uma Pentágons. Pentágons. Não é mais antigas, né? Mas é muito boa essa máquina, né, ou Fábio? Bem melhor, mais ou menos. Entende? Segura. Vocês vão ver um trabalho que eu fiz sobre fotografia. Fotografia aérea. Uma coisa bem instigante, porque ele tem que fotografar aviões em voo, né? E depois, eu pretendo que vocês atualizem, não a matéria que eu fiz, mas atualizem a geração fotografia para os dias de hoje. Ok? Ok. E aí E aí Como é que se processa aqui A presença dos alunos Metodicamente, vamos dizer assim Todo dia tem gente aqui Para poder receber informações As aulas aqui é de segunda, né Fábio? Segunda, quinta e quartas-feiras Nós somos técnicos aqui do departamento E trabalhando no máximo com quatro monitores Faz o processo da revelação do negativo E existe muito mais Aceitação da parte deles Nessa parte do negativo De revelar a foto e ver Ela saindo na bandeja Do que justamente E o equipamento é de quem? Da faculdade ou do aluno? Sim, basicamente são três banhos químicos E o papel em si sai Ele sai do ampliador Só uma folha branca no escuro Sem imagem nenhuma A imagem ela vai aparecer Aquela coisa Vai vindo, vai vindo Eu acho muito mais interessante Do que a fotografia É poético, né? É muito poético, né? Você é surpreendido com o que você ainda nem sabe O que vai surgir naquele papel Ah, eu sou das antigas É, eu gosto também Eu estou aqui no aeroporto No aeroclube de Campinas E você vai entender hoje Como é que é essa atividade Fotógrafo aérico Ele originalmente é assim Obviamente foram removidos os bancos, né? Porque é um avião que ele foi feito Tanto para transportar passageiro como carga E aqui a gente está usando ele como um cargueiro Aqui vai um piloto e um cor? Não Exatamente Dois pilotos aí Dois pilotos Temos janelinhas escamoteáveis aqui Janelinhas Que fazem o quê? Porque eu sei Abre para você enfiar a sua câmera aqui dentro Exatamente Viu, ó Essas são fixas Tem uma aqui Duas na frente E essa rampa toda aqui vai aberta Ah, isso aqui vai aberto? Vai aberto A gente vai aberto assim E você vai montar aqui Nessa posição Qual é o encomenda? A encomenda é o seguinte É fazer um ensaio fotográfico de um avião em voo Coisa que cinco no mundo fazem Cinco Ao redor do mundo Cinco pessoas vivem desse tipo de fotografia São tripulações que recebem curso Para fazer esse tipo de voo Voo em formatura São pessoas habilitadas para fazer isso daí Porque é o seguinte O de lá tem que saber aonde passar Para saber que tem espaço suficiente para passar dois aviões Tem que prever que qualquer manobra que ele faça tem um avião acompanhando Então ele vai fazer uma curva O outro Ele tem que saber que tem um atrás Ou embaixo Ou do lado Ou do outro lado Até mesmo fora do campo de visão dele Que era chamado de líder Esse aqui é o ala E a tripulação daqui Também tem que prever Qualquer movimentação Do avião de lá Eu acho que essa primeira parte Ele está realmente explicando Como consiste a aeronave E o que eles vão fazer Esse meio Workshop para o Goulart aprender E para ele subir Na hora de subir E saber direitinho Eu achei que ele estava Já meio percebendo Que ele estava um pouco nervoso Quando ele estava Vestindo a roupa Se preparando Até teve um pouco Um treinamento Com a corda Eu ficaria nervoso Eu acho que ele estava nervoso No momento É, na verdade Ele já até sabe pilotar Ele já tem experiência Com o piloto E eu acho que era mais Pela expectativa do trabalho Mas ele já Tem experiência já Na aérea já E acompanhando esse fotógrafo Ele percebeu Como que é Essa área da fotografia Tem um botão aí Que ela faz sozinha Chama Start Agora sim Daqui a pouco não Não, na boa Bem-vindo a bordo Obrigado Bem-vindo a bordo Não tem cafezinho Nem o escasso sorriso Da comissária Mas a gente Se diverte aqui Cuidado com os pés Na decolagem Pode vir algum pedrisco E bater no teu pé Aquilo lá não é São Paulo Não é Campinas É tão bonita Quanto São Paulo Mais civilizado A gente vai subir Porque tá com uma bruma Pra não ficar muito leitosa A imagem A gente vai subir A gente vai buscar Uma área com sol Pra iluminar melhor o avião E o que eu quero pegar Bastante É esse disco Da hélice Pegar ela cheia A foto muda De acordo com O avião fotografado Então por exemplo Um avião acrobático Você tem que deixar ele O mais radical possível Você tem que lembrar Manobras de skate Um avião como esse daqui Que é um avião Voltado pro mercado executivo O porquê que a gente Tá fotografando este avião Porque esse avião Ele é Ele é multiproposto Você pode usar ele Pra carga Pra carregar Materia de construção Tal, não sei o que Essa versão específica Ela tá Sendo Ela foi feita Pra Mercado executivo Ele foi feito Pro sujeito Que Pode até pilotar Ele mesmo Mas ele A mulher Filhos Cachorro Tal, não sei o que Pra um lugar De um aeroporto Com um aeroporto Muito pequeno Por exemplo Angra dos Reis Angra dos Reis Tem o Hotel Porto Belo Hotel Porto Belo Tem uma pista Muito pequena Ele pousa lá Ele pousa lá Com maior segurança No comecinho da matéria A gente ia decolar Aí o Goulart tava com o pezinho Pra fora Eu falei Primeiro eu falei assim Goulart, tira o sapato Porque senão Seu sapato vai voar E aí ele tava com o pezinho Ele tava de meia Tá de meia Ontem a gente acompanhou O Márcio Junpei Que é fotógrafo Há mais de 30 anos E o Goulart de Andrade Acompanhou ele Nessa matéria Que a gente tá vendo Ele explicou Basicamente Os avanços tecnológicos Que Foi se desenvolvendo Ao longo dos anos Essa matéria Foi feita Há aproximadamente 10 anos Ele falou A mudança da técnica Novas formas De tirar foto Até mesmo O avião Ele inclusive citou Que esse avião Foi sucateado Nem existe mais Então ele mostrou Atualmente Como se desenvolve Essa fotografia profissional Depois de tanto tempo Essa matéria Fica mais como Um arquivo Assim Porque já faz muito tempo Então ele fala Que tudo mudou Desde então O avião mudou A câmera mudou Ele não tem mais Nada que tinha ali Então é legal mostrar Como as coisas mudaram Pra ter um comparativo Entre as duas matérias E ter esse material De arquivo E mostrar o novo Mostrar o que mudou Desde então Ele tem três câmeras Diferentes Ele não tem acordo A necessidade De dar o que De dar o que Ok Ok, vamos pra serra? Ah, é a serra aqui atrás de mim, né? Exato. Ok. Você pode ouvir o barulho do outro motor aqui. A novela tá perto, hein? Pra caramba aqui. Pra caramba que eu vou aliar. Você tá me ouvindo? Ok. Então, a gente tá coordenando aqui essa curva. Vamos passar de novo em cima daquela serra. Pela essa distância você vê que até o barulho do avião você consegue ouvir de tão perto que a gente tá. Isso é a coordenação de duas boas tripulações. Ô Marcio, aproveita essa serra aí que a gente já tá indo embora, hein, cara? Ok. Me dá a serra aí. Me dê a serra. Vai aparecer já. Ok. Na sua direita. Falou muito ou não? Vou fazer um 360 aqui. Ok, faça um 360. Bem na lateral da serra aí. Isto. Não precisa ficar bom pra você. Ok, tá pedindo... Vocês podem afastar um pouquinho? Saída pra qualquer lado. Já. Já. Mais uma. Vamos lá, fazer mais uma. Ok, vou acelerar um pouquinho mais aqui por causa do pôr do sol, tá bom? Parabéns. Parabéns. Já. Já. Nossa. Ok. Deu um passãozinho aí, né? Vamos lá pra onde? Vamos lá pra onde? Vai fazer mais. Estamos com a posição certa? Oi? Estamos com a posição certa, não? Eu ofereço a vocês o corpo do sol e encerro aqui essa matéria que a gente recebeu a provisão de fotógrafos de aviação. Obrigado, senhor. É esse só o que eu queria. É esse só o que você queria. Pode proletar os nossos travos na Lívia. Valeu pra você? Pra mim valeu. Gostou do voo? E o nosso cara se comportou ideal. A gente vai ver agora um pouco do trabalho do Thorin Genérico, que é um fotógrafo especializado em fotografias splash, que são usadas bastante no mercado publicitário. A fotografia de splash é uma sub-área da fotografia de estúdio, que esteve durante décadas inacessível a amadores. As razões eram duas. A primeira, usar os custos dos equipamentos especiais e até do próprio material fotográfico, já que a natureza mesma desse tipo de foto envolve um processo de tentativa e erro, que para iniciantes pode ser extremamente dispendioso. A segunda razão é que a arte necessária para um desempenho certeiro era um conhecimento secreto, detido por uma elite profissional. Não tensionava dividi-lo nem sequer com colegas, tanto menos com amadores. Eu tenho conhecimento bem por cima de fotografia, mas provavelmente o obturador da câmera não fica muito exposto, senão a imagem ia ficar borrada por ser de alta velocidade, porque você joga um copo d'água e o copo vai e você não vê o movimento. Pelo que eu percebo, eu acho que a grande sutileza dessas fotos do Tony é... Eu acho que o grande efeito é o timing. Então ele pensa muito em ver o instante certo para a fotografia criar o efeito desejado. Dá para ver que uma foto é parada, mas a foto está animada. Você vê que ele retrata bem o splash, retrata o momento da foto. Você observa um movimento que vai acontecer. Então é o instante e depois vai acontecer todo o movimento que você já consegue prever pela foto. Você fica pensando o que aconteceu em um segundo ano, o que vai acontecer depois? Então a foto também é meio misteriosa. Eu acho que a gente instiga o leitor, quem está vendo a foto, o que aconteceu antes, como que ocasionou isso e como ele captou esse momento. É o momento que a água está se expandindo, que ela rompe do balão e aí ela vai se expandir pelo ambiente. E é muito difícil você ver, muito difícil não, você nunca vê quando você vê a água dentro do balão e aí o instante que ela está fora, jogada no chão. Não é o momento que ela está rompendo. Essa é da sede, né? Nossa. É provavelmente um copo com whisky e, sei lá, parece que alguém jogou pedra de gelo, que dá para ver uns iscos aqui caindo. E aí o copo provavelmente estava cheio até a boca e quando você jogou a pedra o líquido saiu. Essa foto, né, não sei que produto que é, deve ser um whisky. Então tem que estar chamativo, tem que mostrar que está refrescante, tem que mostrar que é gelado, que não faz mal para ninguém. É legal observar que o copo também tem... Tem uma textura, né? Tem uma textura diferente, que aí ele se mistura com o whisky do copo, tipo, dá todo um efeito diferenciado. Provavelmente ele escolheu esse copo especialmente para essa foto. Parece interessante perguntar para ele também quanto tempo leva para a foto ficar perfeita e, geralmente, quantas tentativas ele faz para conseguir o êxito na foto, ele se inspira em quem e, geralmente, se é veiculado também em revistas, na TV, se ele faz animações. Não sei, a gente vai falar com ele para saber. Você viu a matéria do Goulart de Andrade sobre fotografias aéreas. Você quer saber sobre essa e outras áreas deste ramo fascinante? Vem comigo! Estou com o Márcio Jumben, fotógrafo há mais de 30 anos, que acompanha o Goulart nessa aventura. Bom, o negócio é o seguinte. Você sabe que japonês já nasce fotógrafo, certo? Então, isso é um detalhe. Eu, desde criança, gostava de aviação. Então, foi um caso de osmose, na época de fazer cursinho, vestibular. Falei, poxa, eu quero ser piloto. Eu não preciso fazer faculdade. Então, eu fui me formar piloto. Então, eu fui trabalhar com publicidade. Aí, eu trabalhei vários anos, mais do que uma década, com publicidade. E, nos últimos tempos, eu estava trabalhando com o quê? Com jornalismo de aviação. Márcio, quais são os principais desafios de um fotógrafo aéreo? É um desafio como qualquer fotografia. Primeiro, paciência. Você tem que trabalhar muito com a meteorologia. Segundo, você tem que ter tripulações aptas e confiáveis para estar voando do seu lado. Certo? Você tem que ter pessoas que sejam habilidosos habilidosos e, por incrível que pareça, não queiram se mostrar demais, não queiram se mostrar ases, né? Porque aí pode se tornar perigoso. Quais foram as principais mudanças da tecnologia com a fotografia de 10 anos para cá? Bom, basicamente uma. O fato da mídia digital ter desenvolvido a um ponto de ser aceitável. Há 10 anos atrás, a foto digital estava muito engatinhando ainda. Os filmes ainda estavam valendo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você basicamente faz tudo com a mesma qualidade do filme, mesmo em largo formato, de uma forma muito mais simples, prática, rápida. Qual máquina você estava usando nesta gravação? Bom, isso aí era uma Minolta 9X. Não existe mais essa máquina. Era filme. Foi literalmente coitadinha. Foi com lixo. Mas era uma das top que existiam na época. Hoje eu uso uma Canon 5D, que é uma máquina fantástica e tal, com um bom sensor. Um sensor de tamanho que o pessoal chama de full frame. Ou seja, ele usa um sensor inteiro. O completo tamanho do sensor. E dá melhor qualidade de foto. Por exemplo, aqui, você está vendo que o avião está quase parado. Certo? Eu estou usando mais velocidade de disparo. Uma velocidade menor, ele vai dar esse disco completo aqui da hélice. Que é uma forma que o mercado gosta do que aquelas hélices paradinhas e tal. As novas formas de fotografias. A gente percebe, por exemplo, os drones estão bem utilizados. Não, o drone é uma moda, certo? Alguém descobriu uma forma de fazer tudo que um helicóptero ou um avião fazia sendo mais barato. Claro, existem limitações. Limitação de alcance, você tem que olhar onde é que o drone está. Você tem limitação do sinal de rádio. Mas, basicamente, ele é um veículo. É um transportador da câmera. Mas o básico, uma das coisas mais fantásticas que apareceu nos últimos anos foi a GoPro. Que é uma câmera minúscula, fácil de trabalhar, com uma imagem relativamente boa. Ela tem suas limitações. Provavelmente, essas limitações vão melhorar, vão sumir, na verdade, daqui a um tempo. Mas, ficou muito mais, deu mais acesso a certos ângulos que você não tinha antigamente. Qual a melhor maneira de começar nesse segmento da fotografia profissional? Olha, a fotografia é uma coisa. Depois que inventaram o celular com câmera, todo mundo virou fotógrafo. Então, é o seguinte, eu ainda acho que o fotojornalismo é um grande meio, uma grande maneira de você começar a fazer fotografia profissional. Claro, tem a fotografia de moda, tem a fotografia... Poxa vida, tem fotografia de cachorro, tem fotografia de avião, sabe? Aí são as especializações. Mas, basicamente, a fotografia não mudou, a técnica não mudou, você, antes de tudo, você tem que treinar o seu olhar, você tem que ser um artista. Fotografia é uma arte quase centenária a duas vezes. E fotografia é bem isso assim, sabe? Artesanal, quer ver? Olha aqui, ó. Isso aqui está revelando. Aí dá luz vermelha, banho, aí tira, aí revelou, aí vira aquilo ali, ó, que é o negativo. Então, o que me encanta nessa arte é a competência de criatividade dos artesãos que são os fotógrafos. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Então, né? E... 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 E...